Olá irmãos, você está aqui com o Sinei, deixa eu trazer uma questão, mas muito cuidado sabe, o que eu vou falar aqui, a gente teve esse terremoto na Turquia, a gente teve todos os sinais ali, a gente teve aquela nuvem estranha que passou ali, a gente teve os pássaros que foi mostrado, então a gente teve esse terremoto que muitos falam que possivelmente pode ter sido um ataque contra a Turquia, não é eu que estou falando aqui irmãos, no canal, várias autoridades turcas falaram isso, e é o que está rolando, digamos assim, na política, no submundo da política, inclusive do alto escalão da Turquia andaram falando isso aí, foi um ataque contra a Turquia, foi um terremoto provocado porque a Turquia não quer aceitar a Suécia entrar na OTAN, e depois que aconteceu esse terremoto, irmãos, você pode ver que aquele Sostenberg, que é o capitão da OTAN, ele já foi lá na Turquia, está na hora da Turquia liberar a Suécia para entrar na OTAN, né, então aí ficou meio assim, eu fiquei observando para ver o que vai acontecer, o que está acontecendo, irmãos, mas aí o que aconteceu? é o que aconteceu que a gente teve agora, aí ficou ali, né, parecia que a Turquia ia ceder, né, e o que aconteceu, irmãos, agora o acontecimento ali, na região da Turquia ali, na Crécia, irmãos, aquele descarrilhamento do trem na Crécia que aconteceu ali, a gente sabe que a Turquia e a Crécia, eles estão há alguns anos que ele vem brigando por algumas ilhas ali na região, teve aquele, eu vou mostrar todas essas imagens aqui, irmãos, teve aquele navio da Turquia que começou a explorar pretório, petróleo, ali na região, ali na região já da Crécia, começou, e teve um entrave que disse que até que o Ertukon mandou disparar contra a nafita da Turquia, irmãos, o capitão da Turquia não acatou a horta em Tuertukon, entendeu? E o que acontece? Acontece que depois que teve esse terremoto na Turquia, digamos que foi o troco, o descarrilhamento de trem, o acidente de trem ali na Crécia, aliás, o que vem acontecendo muito, o acidente de trem, né, irmãos, coisas estranhas que vem acontecendo, mas vamos voltar aqui pro trem. E assim como o trem, agora aconteceu esse acidente ali na Crécia, esse trem do Pateu, irmãos, e como se a Turquia tivesse estado o troco, como que no mesmo dia, mas um pouco depois, o Ertukon já vem e fala que a Turquia não vai CT ainda pra Suécia. E, né, irmãos, vamos dar uma olhada nisso aqui, cara, muito interessante isso aqui, cara, muito suspeito, mano, muito, muito sem trave o que tá acontecendo, então. Vamos lá, irmãos, vamos lá. E comentado também no vídeo passado, esses aviões, esses ratares, tal tanque, checaram na Romênia. Os ratares que transmitem ondas, ter rádio, entre outras, que muitos falam que estão ligados com a Harbi, que é essas máquinas que vai de terremoto, né, irmãos. Então, essa espionagem, esses ratares que tá o tanque, chegaram na Romênia, eles chegaram um mês antes do terremoto, chegaram em janeiro, terremoto de fevereiro. E esses aviões, que são espionagem, que tem as pontas de rádio, que manipulam o ar, e eles também começaram a transitar nos países da Aliança, ou seja, não só na Romênia, mas ali na Turquia e tal, pra poder mod alcançar os aviões de guerras da Rússia, irmãos. Então, a OTAN implantou esse sistema de radar na Romênia, que é essas ondas de rádio, um mês antes do terremoto na Turquia. E daí, agora vem a OTAN pressionando a Turquia pra mod a Turquia liberar pra Suécia, irmãos. Mas depois, esse carrelhamento treina a Crécia, e o Hérgio já vem falando, calma aí, não vamos liberar ainda não. E vocês, nós também, nós também agimos, por assim dizer, irmãos. Aqui, irmãos, aqui, irmãos, pra quem lembra, nós tivemos, então, essa nuvem, ela apareceu ali, no dia 23 de janeiro. Irmãos, o sismo, ele aconteceu no dia 26 de fevereiro, a nuvem, ela aconteceu no dia 23 de janeiro, um mês antes do terremoto. Irmãos, entendeu? Então, tá aí, então, um ex-santos surgiu essa nuvem, ela surgiu, essa nuvem, ela surgiu ali perto, ela surgiu ali perto da capital, perto de Ankara, a antiga Constantinopla. Irmãos, foi tipo um aviso ali, a nuvem que surgiu. Eu mostrei o vídeo, né, no, nós tivemos mostrado o vídeo. E também, também teve aquele outro, nós tivemos também, tipo, um retemuninho que foi visto também na Turquia. Aqui, nós tivemos esse, que nós tivemos esse retemunho que aconteceu ali, um estatão do Distrito de Patmos, um feixe de luz sobre as nuvens. Isso foi no dia 24, ó. O terremoto foi registrado no, a gente lembra que eu tinha que foi terremoto? O terremoto foi no dia 26, irmãos. E aqui, no dia 24, no dia 26, dois dias antes do terremoto, foi, em Patmos, na Turquia, irmão, foi registrado esse, esse retemunho de fogo, por assim dizer, ali. E aí, irmão, a outra notícia é os aviões da OTAN com enorme radar voarão sobre os países da Aliança, só para espionar o russo, os russos. Olha só, é de 13 de janeiro. Então, esses aviões, esses ratares, Nato coloca sistemas de ratares, aqui o Stonehanks, ali, o capitão da Turquia, que apavora a OTAN cursiva, tem que... Ele, que é o secretário da OTAN, Stonehank, ele... Ele nasceu aqui, também no dia 24 de março, ele nasceu aqui próximo a uma Eclipse, né? Não sei se chega a ser um mestre secreto, mas é bem próximo aqui, irmãos. A seis, oito dias do Eclipse ele nasceu, né? E um mestre secreto secundário, por atentos ser, mas ele é bem... E ele está pressionando a Turquia, para onde a Turquia liberar a Suécia. E ele aqui vem falando, então, tem esses ratares que foram colocados ali na Romênia. Aqui, aonde que fica a Romênia, irmãos, para você se localizar geocraficamente. A Romênia está aqui, aqui é a Uncria, aqui é a Motávia, ao qual os russos já estão, né, invidicando também. Assim como a Letônia, que é a Lituânia, já teve aqui alguns confrontos de pró-russos contra... Estão surgindo já, irmãos, grupos pró-russos e pró-OTAN, nesses países aqui, ó. Entendeu? E a Turquia não está deixando a Suécia entrar na OTAN. Esse que está em trave. E agora a OTAN implanta esses aviões com enormes ratares aqui na Romênia. Entendeu? E o que que é, irmãos, esses... Esse... O que que é esses ratares, irmãos, que além desses aviões... Entendeu? Que mostra... Vamos ver o que se mostra aqui nas imagens. E assim como... Além desses aviões, o que que tem mais também, irmão? Tem... Aqui mostra bem, ó, a imagem. Também tem... Em solo, também tem essa bola aqui, ó. Entendeu? Fora... Fora os aviões ali que fazem o... Ele tem essa bola aqui, esse radar. Entendeu? Que além de espionar os inimigos, eles também podem... Eles podem também fazer as ondas de rádio, aonde está o RARB. Onde eles podem... Onde eles podem, então, fazer essa frequência para estar o terremoto. Através dessas ondas. Com esses... Com esses aparelhos aqui enormes. Fora o... Fora o avião em si. Que então começou... Fora o avião em si. Que começou a rotar aqui nos países da aliança para a morte espionar a Turquia. A Rússia, irmãos. Ou seja, não fiquei sabendo se os aviões andaram aqui pela Turquia. Entendeu? Mas, 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 mas é a taliança, né? Ele tem que permitir, né? Os aviões andaram ali, ter radar. Entendeu? E fora essa nuvem que apareceu. E a nuvem aparece, irmãos. E a nuvem, ela aparece no dia 23. Os ratares foram implantados um dia antes de aparecer essa nuvem na Turquia também. E esses aviões e os ratares foram uns dias antes de aparecer essa nuvem. E não só essa nuvem e esse retemunho, irmãos. Entendeu? E não só essa nuvem, esse retemunho, antes do terremoto, os pássaros. Mas também nós tivemos, tipo assim, teve um evento que veio um vento e levou tudo assim numa cidade da Turquia. Um vento repentino veio, que nunca tinha acontecido. Também aconteceu esse, esse, esse evento climático, por assim dizer, esse fenômeno climático também aconteceu ali, irmãos. Se for ver se eu consigo achar esse aqui, o irmão do Caçando Verbo colocou no canal dele lá, o professor, o Chairo Rosa, Chairo Rosa, né? Então, os aviões rodando aqui e esses, essas polonas, lembra aquela esfera que foi achada na, 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 lembra essa esfera que foi achada no Japão, irmãos? E aqui, na Romênia, essa esfera ali, né? E aqui os aviões rodando. Então, então, onde que vem a imagem, então? Depois eu vou tentar procurar aqui, ele tá, 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 tô vendo que vem, irmãos. Vou terminar esse raciocínio aqui. E que tá aí que a gente faz fim aqui pras cartas, não, onde vai ter, então, os radares, irmãos, dessas cartas, do jogo Luminati, que está acontecendo, né? Nós temos a carta aqui, o projetor de terremoto. Nós temos a própria carta que fala que é projetor de terremoto, esse dispositivo aqui agora começou a guerra entre os iluminados. Eles são uma, eles são uma sociedade, mas eles lutam entre eles pelo poder, entendeu, irmãos? Nem todos são amigos, digamos assim, na mídia, na, 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 como que se diz ali, os cantores, na parte dos atores, na parte do cinema, sempre tem os confrontos entre os iluminados também, entre os cantores, e eles jogam, então, as suas cartas. E esse dispositivo tem uma ação por turno, pode aumentar o poder, tem qualquer tipo, ou seja, foi usado pela OTAN, e pode ser usado também, e agora teve o desenredamento de trem. Aqui, irmão, projetor de terremoto, e aqui a máquina, ó, que mostra ali, irmãos, que a gente falou daquele dispositivo de radar, que lança a sonda ST-Rádio, e tem o mais impressionante aqui também, que, que é os, que é esses próprios ratares ali, que vem parecido com a carta, né, aqui o radar, nossa, aqui outra carta aqui, ó, um dos ratares ali, ó, entendeu, e esse que é implantado ali na, da OTAN, olha só, chama-se de Harvey, mas na verdade ele é um radar anti-espião, ó, radar espião, ou radar entre outras cositas, mas, né, irmãos, o projetor de terremoto, por assim dizer, então, seria, né, aqui também tem a... aqui, e, então, irmãos, ele pode... aqui você tem até o nome inteiro, se quiser procurar, eu, eu, eu pesquisei, radar de espanta, passeado no mar, é radar de espanta CPX, entendeu, ó, ele sendo colocado aqui na sua base, aqui pode mudar as bases, ó, a esfera aqui, ó, bem parecida com aquela esfera que foi vista no Japão, repito, é, quando, irmãos, teve o maior terremoto que teve no Japão e na Coreia do Norte, uma máquina até essa aqui, tinha sido mandada pra lá no mesmo mês, pra ver os, pra rastrear os, 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 os mísseis da Coreia, que ele consegue rastrear se é um mísseis nuclear ou não, esse radar, hã, e, e, e ele foi mandado lá pra Coreia, e eu vou fazer esse vídeo depois, irmão, ele foi mandado lá pra Coreia do Norte, e no mesmo mês que ele foi mandado lá, teve o maior terremoto na região, olha só, então, aqui, ele fica, ele fica no Havaí ali, quase sempre, entendeu, e, e, e esse aqui, ao contrário daquele outro que fica em solo, esse aqui é marítimo, ele pode tomar caminhada por aí, entendeu, irmãos, ele, ele geralmente ele fica aqui no Havaí, entendeu, fazendo, fazendo monitoramento aqui dos mísseis, principalmente da Coreia do Norte, mas, e, e, e a China ali, a Coreia em Foco também, né, irmãos, ele fica aqui, ó, atragado no Havaí, e, 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 e depois eu vou ser mais específico, e ele foi lá, ó, e, entendeu, irmãos, mas vamos voltar aqui, irmãos, então, agora nós ficamos conhecendo também a carta terremoto, né, tem outra carta terremoto aqui, quer ver, tem essa terremoto, e tem essa outra aqui, ó, tem essa outra aqui também, ó, disaster, tem essa outra aqui também terremoto, vou fazer ela também, vou colocar a tradução aqui pra ser ela também, mais uma carta aí, pra nossa coleção, é, mais isso aí, mais uma carta terremoto também, ó, é só, e, e o que aconteceu, tá aí a OTAN, né, essa aí a OTAN, então, pressiona a Turquia, né, cara, a OTAN, e a OTAN, e a OTAN, e a OTAN, praia impressiona a Turquia, acelerar a atenção da Suécia, a OTAN espera que a Turquia não parra a atenção dos países, entendeu, irmãos, tá uma semana atrás, assim, já, é, praia impressiona a Turquia, a Turquia interrompe o processo de atenção da Suécia à OTAN, há um mês atrás, ó, exatamente, aconteceu, aconteceu o terremoto, ele tinha interrompido o processo, entendeu, só, opa, calma aí, cara, psst, daí eles tinham voltado e deu uma negociação, até o Stony Perk, lá, o, o secretário da OTAN, ele foi exatamente na Turquia depois. Secretário-geral da OTAN afirma que chegou o momento, né, aqui ele fala que chegou o momento a Turquia, chegou o momento a Turquia aceitar, a Suécia integrar a OTAN, fala ali, irmãos, entendeu, isso foi depois do terremoto, ó, e quando o secretário de Jerão chegou a Turquia, entendeu, chegou a hora, vai ou não vai, se ligou, o que aconteceu, né, irmão, e agora, entendeu, e começaram a negociar ali e tal, né, mas e agora, o que que aconteceu, tá aí aqui, irmão, só, tá aí aqui, depois, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, nós estamos aqui na Turquia, nós estamos aqui na Turquia, e a Turquia aqui, ela tem os entraves com a Crécia, por causa de umas cilhas aqui, entendeu, e, inclusive, até teve o, o, o navio explorador da Turquia, que cantou avançando aqui no mais cilhas, que, que, com o Erdo, com a reivindica, reivindica, eu falei, tu coronel, tu, como, eu falei, com o Erdo, comandou até atingir o navio, irmãos, e, e o que acontece, agora, o que acontece, eu, na Crécia, só fazer isso, irmão, só, não precisa nem procurar o descirrilhamento, né, o que que aconteceu na Crécia, agora, o que que aconteceu na Crécia, agora, irmão, e, depois, desse, assistente, ali, da Crécia, irmão, e esse assistente, aconteceu bem, ali, no, aconteceu bem próximo, aqui, ó, ele, ele tava saindo aqui, da, mais ou menos, da capital, aqui, da Atenas, tava indo aqui, pro, pro norte, aqui, da Turquia, pra da Crécia, ó, ou, ou, ou seja, nesse caminho, aqui, ó, ó, como faz, se os sapotadores, agindo, no local, no local, ali, os, tantos sapotadores, ou, como, agora, tem essa questão, tô, dos hackers, né, essa questão, tá, tá, guerra, como já foi falado, essa guerra, que já começou, que ela é a guerra Íbitra, né, é os, como, 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 como que chama ali, a, 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 esses ataques hipernéticos, né, irmão, você também pode descarregir a trens, fazer explosões, é, turbinas, entendeu, os ataques hipernéticos, também, pode fazer vários assistentes e, 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 explosões, irmão, você aqui, pode ter acontecido um ataque hipernético, ou mesmo uma sapotagem direta, ali, na, em solo, porque tá próximo aqui, né, e, e, depois, irmão, agora, voltamos, aqui, aqui, mostrou aqui, ó, Turquia anuncia a retomada das negociações sobre, ou seja, tinha falado que iam paralisar as negociações, aí teve terremoto, opa, até aí, voltou, aqui, ó, achei a notícia, Turquia anuncia a retomada das negociações, há quatro dias atrás, entendeu, só que o Ertgen falou que também não faz ser tão fácil assim, não, que também, opa, isso foi quatro dias atrás, isso foi antes do descarregamento do T-Trem, né, se o M-T-T-Tem foi ontem, e ontem, só que o Ertgen falou já ontem, depois que o M-T-Tem já enturecendo a panqueca de novo, que a Turquia anuncia a retomada, a Turquia irá retomar nas negociações, né, que foi até aquele capicinho ali, que vai ali, vai falar ali, a prova, daí ontem o parlamento aprofou a candidatura, né, vamos ver o que que é isso aqui, essa notícia aqui, e que já está mais quente, eles aprovaram, mas não quer dizer que vai entrar, né, porque precisam dar sinal positivo, o que não foi feito pela Turquia e pela Hungria, e a Hungria ali também, irmãos, está meio que, sabe onde que fica a Hungria? A Hungria, ela fica ali no meio da Europa, cara, irmãos, e ela também está aí, meio que, meio que, meio que, aqui onde ela fica, a Hungria, né, então, a gente fala aqui dos mestres secretos, se estou, para enfatizar aqui para vocês, como que o apocalipse, disse que vai ficar o mundo, né, ou como que, é que mostra aqui, como que a Hungria, a Hungria não chega, está no reino, está, está, a Hungria não chega, está no reino russo, né, mas está ali, sempre em contexto com o Putin, então, a Hungria também, e a Turquia, não estão aceitando ainda, mas eles são Tautan, é difícil, mas esses outros aqui, vão cair tudo, ou seja, esses Letônia, a Lituânia, a Romênia, que foi instalada, inclusive, tem, tem soltados, tem soltados, tem outros países aqui, quando checar essa entrave aqui, direto, contra a OTAN, que vai ser mesmo, a situação, né, até o momento, o presidente, Erdogan, afirmou, que poderia aceitar a Finlândia, dentro da italiança, porém, continuou, necando a entrada da Suécia, o principal entrave, está ligado, a recusa do país, em extraditar, tecenas de cultos, que Ankara, afirma ser militares, foragidos, após a tentativa, fracassada de golpe, em 2086, né, a gente tem os mapas aqui, dos curdos, no, aqui, irmão, essa imagem exclusiva do canal, de anos, né, aquela caixa que a gente traz aqui, ó, a guerra na Síria, e na, e no Iraque, e aqui, onde tem os curdos, ó, que lutam contra a Turquia também, que eles também querem fazer um, 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 um país, independente, mas também querem respeitar essa Turquia aqui, e sempre tem essa entrave aqui, entre esses curdos, que são apoiados pelos Estados Unidos, pela OTAN, entendei, o que ficam ali apoiando eles, e muitos foram mandados para lá, na hora do Fervo, na hora que dizem ter esse ataque ali, que tem, esse, esse golpe que tem entrado na Turquia, né, irmãos, mas é, mas voltando aqui, então, e, e fora que ele aconteça ali, não sei se vocês tiram, que foi queimado o Balcorão, ali na empaixada, e tem um partitário, da Suécia, que queimou o Balcorão lá, e ele tem, um partitário sueco lá, que queimou o Balcorão também, então, é isso irmãos, eu te dei essas informações, tira a sua própria conclusão, da situação, dessas coisas estranhas, estrangeas tênques, como o nosso próprio senhor, alertou nós, né, alarmou já antes, de coisas estranhas, coisas espantosas, aconteceriam no mundo, irmãos, e é o que estamos acompanhando, né, então, eu deixo aqui, meu forte abraço para você, eu continuo acompanhando, esses sinais, e ficamos fichilantes, né, como eu disse, a palavra não foi salar mês, mas ficar de sobreviso, irmãos, e contigo a vocês, contigo a todos, fichai, até mais, e não esquece de deixar o like, irmãos, para ajudar o canal, até mais, você pensou aí a todos, uma, um ótimo fim de semana, todos, e aí e aí Amém. Amém.